A medida que eu organizo fora, eu organizo dentro. E organizar nada quebrado, nada faltando, nada faltando, é o estilo de vida das pessoas mais do que sucesso. Com quem? E por quem? Você precisa concluir essa jornada do nada quebrado, nada faltando e nada faltando e subir no pós. Nessa jornada, na jornada da vida, um, você tem que sair da forca. O Paulo, o que é sair da forca? Resolver os seus problemas. Eu vejo muitas pessoas na virada do ano, nas suas empresas, estão fazendo planejamento estratégico da empresa, metas, 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 metas e objetivos extraordinários, mas não está atento aos problemas. Eu vejo pessoas, ah, eu quero pesar tanto, vou ganhar tanto, mas não está preocupada com os problemas, falem problemas. Você não vai conseguir fazer uma jornada carregando o que nas costas? Pedras, pedras, que você carregue barraca, que você carregue alimento, que você carregue água, que você carregue lona, que você carregue fogareiro, panela, comida, mas que você não carregue pedras. Então, se você quer chegar a algum lugar, você vai ter que resolver os seus problemas. Vai ter que ser homem o suficiente, mulher o suficiente para olhar um casamento sem sexo. Você vai ter que ser homem o suficiente, pai o suficiente, mãe o suficiente para olhar os problemas do seu filho, as notas, o mau comportamento. Você vai ter que ser homem, mulher o suficiente para olhar os seus problemas. Não adianta apenas estabelecer o que? Objetivos, metas. Você tem que olhar e encarar os seus problemas, são âncoras. Não dá para fazer uma grande jornada com pedra nas costas. Tem muitas pessoas que não conseguem avançar porque estão carregando um monte de problemas, fingindo que não os tem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos falando de uma jornada, de novos níveis. Você vai ter que resolver os seus problemas. Em algum momento você vai ter que olhar para trás, voltar atrás e resolver os seus problemas. Paulo, quando você diz isso, é da indiferença à escassez. É uma jornada da indiferença para a conexão. Quem é que você está meio indiferente na sua casa? Quem você está indiferente na sua casa? Quem você está indiferente? É casamento? É pai? É mãe? É filho? Qual filho está desconectado? Aqui é uma conexão profunda com o filho. Aqui é uma conexão profunda com o filho. Aqui é uma conexão profunda com a esposa. Aqui é uma relação de indiferença com a esposa, com o filho. Vai ter que resolver esse problema. Quem está me entendendo? Você vai ter que... Quem está vivendo em escassez em algum ambiente, em alguma área, vai ter que resolver esse problema. Para de fingir que não tem, porque você não vai conseguir carregar uma mochila de pedras e chegar longe na vida. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Chega de mentira. Primeira linha, de uma ponta a outra, com letras garrafais. Nada quebrado. Embaixo, nada faltando. Nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar. Eu vou falar rápido, para que você entenda espiritualmente, emocionalmente, quanticamente, na questão comportamento, a seriedade do que é carregar pedras em uma mochila. Eu estou falando nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando um judeu chega para outro e diz o quê? Shalom. Ele está desejando o quê? Paz. Mas o que significa paz para o judeu? Significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E o que significa para o judeu? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Desautorizar o caos. Shalom é igual. Coloca aí, shalom é igual. Desautorizar o caos. Desautorizar o caos. É tirar todas as brechas. A barata vive aonde? Nas brechas. A sujeira se encaixa aonde? Nas brechas. Porque uma casa limpa, quanto mais uma casa moderna, mais lisa ela é. Porque ela não deixa brechas. Um casamento não pode haver brechas. Uma família não pode haver brechas. Porque é lá que o mal se instala. Então, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar significa o quê? Shalom. Que significa o quê? Desautorizar o caos. Se você quer ter sucesso, você vai ter que ser corajoso e corajoso o suficiente para procurar na sua vida. O que é que está quebrado? O que é que está faltando? E o que é que está fora do lugar? O que está faltando? O que está quebrado? O que você faz? Conserta. O que está faltando, você repõe. E o que está fora do lugar, você o quê? Posiciona. Organiza. Eu tenho visto muitas pessoas, elas crescem numa área, forte e focadamente numa área, deixando outras áreas completamente quebradas, faltando e fora do lugar. Quando chega lá em cima, a queda é vertiginosa, ou o sofrimento é insuportável. Eu tenho visto bilionários com emoções destruídas. Eu tenho visto pessoas muito bem-suindidas numa área, mas que deixaram coisas quebradas, faltando, completamente destruídas. A pergunta é, o que é que está quebrado na sua vida? O que é que está faltando? E o que é que está fora do lugar? Vocês estão me entendendo? Agora deixa eu espiritualizar o diabo. Ah Paulo, mas não acredito em diabo, não acredito em Deus. Tudo bem, então o mal fica melhor? O mal. A energia ruim, as más vibrações, você dá o nome que você quiser. Eu vou chamar do diabo. Ele habita nas coisas quebradas, faltando e fora dor. Ele vê duas pessoas. Uma, não tem nada, nada quebrado. Nada faltando e nada quem ele ataca, quem deu brecha, quem autoriza o caos. Quem está me entendendo? Então eu vou passar um exercício diretamente de Deus para vocês, ok? Foi um exercício que Deus me ensinou quando eu estava em Angola. Eu vou passar esse exercício para vocês. Façam, confie e façam. Mas façam doutrinadamente, façam ferrenhamente. Então, Paulo, qual é o exercício? Primeiro passo, você vai pegar um caderno e vai no quarto que você dorme. E no quarto que você dorme, você vai procurar. Você vai escrever no caderno, nada quebrado. Aí vai você botar, meu quarto. Escreve meu quarto, em cima ainda. Entra no quarto. E agora você, com uma lupa, vai começar a procurar. O que está quebrado no meu quarto? Arranhado. Anota. O que está faltando? Anota. E o que está desorganizado? E anota. E vai anotando tudo. Fez o quarto com perspicácia. O que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Começa a anotar. Começa a anotar tudo. Preencheu tudo. Ok, armário, dentro de armário, cama, embaixo da cama. Não falta mais para anotar. Em tópicos. Fez isso? Bota data. Não importa se vai demorar seis meses. Não importa se vai demorar dois meses. Vai botar data para fazer resolver tudo isso. Para que no seu quarto não tenha mais nada. Fez o quarto. Fez o quarto. Você vai para a sala. Escreve em outra página. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Sala. Sala. Pega seu caderno. Chama, pede. Pode pedir ajuda do seu marido, sua esposa. E vai lá. O que está quebrado, amor? Vamos procurar. O que está arranhado? O que está fora do lugar? O que está faltando? Anota tudo. Anotou? Senta com ele ou com ela. Sozinho, sozinha. E põe data para resolver tudo isso. Quem está me entendendo? Depois vai para a cozinha. E essa é a ordem. Essa é a ordem. Vai para a cozinha. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Cozinha. E vai para a cozinha. Parede, gaveta, fogão. O que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? O que está sujo? Quebrado, faltando, fora do lugar. Anota tudo. Anotou? Senta e põe data. Agora. Quarto de filho. Quarto de filho. Vai com teu conge. Leve seu filho. E nada quebrado. Em outra página. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Fez tudo isso. E agora escreve. Quarto filho tal. Entra no quarto. E começa a vasculhar. O que está quebrado. O que está faltando. O que está fora do lugar. E vai anotando. Em tópicos. Acabou. Põe data para resolver cada um desses itens. Passa toda a parte da tua casa. Interna. Fez isso. Não importa se vai durar seis meses. Não tem problema. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É espiritual. É poderoso. É desautorizar o caos como estilo de vida. É não estar nas trevas. Não deixar brechas como estilo de vida. Fez toda a casa. Quando você fizer toda a parte dentro da casa. E aí foi. O que eu vou te dizer. Isso é profético. Quando você chegar fora da tua casa. 80, 90% dos teus problemas internos vão ter sido resolvidos. Dá um caraca aí para mim. Quem está entendendo isso? É algo completamente espiritual e sobrenatural. Você começa a minar. Tirar as brechas. Não pense que o seu carro é sujo. Porque você não tem tempo. É porque tem problemas espirituais e emocionais na sua cabeça. Não pense que sua casa é desorganizada. Porque você não teve tempo. É porque tem demandas espirituais. Comportamentais e emocionais. Quem está me entendendo? A medida que eu curo fora. Eu curo dentro. A medida que eu organizo fora. Eu organizo dentro. E organizar. Nada quebrado. Nada faltando. Nada para o lugar. É o estilo de vida das pessoas. Mais do que sucesso. Das pessoas felizes. Quem está me entendendo isso? Eu saí de casa agora. Estava chegando móveis lá em casa. Chegando nesse instante. Eu saí de casa. Chegando móveis. Sabe por quê? Eu e a Camila somos obcecados em nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar. Não dá para ter um armário desorganizado. Roupas sobrando. Cueca furada. Calcinha. Do tempo do Bumba. Não dá. Não dá. Não dá para ter roupa emboloada ali dentro. Não dá. Não dá. É autorizar o caos. Isso reflete a tua mente. Reflete o teu espírito. Quem está me entendendo? É estilo de vida. É algo poderoso. Quando você chegar no lado de fora da casa. 80, 90% de todos os seus problemas simplesmente desapareceram. É importante as coisas que vocês ouviram até agora? Para que é importante? Quantas pessoas vão ter que reduzir seus armários pela metade? E vão descobrir depois de que não conseguem usar nem essa metade. É verdade? Quantas vão descobrir que tem na cozinha. Tem coisas horríveis. Velhas. Amassadas. Que não eram para estar ali. Nem de graça. E você não usa. Não tem porquê. É um processo de escassez. De acumulação. De derrota. De avareza. Você vai descobrir tanta coisa. No teu caráter. Na tua personalidade. Nas tuas emoções. Quando você começa a fazer isso. Como estilo de vida. Como estilo de vida. Você vai descobrir. E nada é por acaso. Nada acontece por acontecer. Tudo é uma manifestação. Tudo que está fora é manifestação do que está dentro. Curando as manifestações externas. Você vai curar os gaps internos. Fechado isso? Ok. Então. É desautorizar o caos. Do caos a ordem. Da pobreza a riqueza. Você vai ter que sair dos problemas. Resolva seus problemas. E eu dei uma estratégia poderosa. Poderosa. E eficaz. E transformadora. Para resolver seus problemas. Mas tem outra coisa. Você precisa agora. Também ter a clareza dos seus problemas. Tá certo? Paulo. Por quê? Porque tem alguém que precisa de você. Com quem? E por quem? Você precisa concluir essa jornada aqui. Com quem? E por quem? Você precisa concluir essa jornada. Do nada quebrado. Nada faltando. E nada para alugar. E subir no pódio. A gente se acha humilde. Se considera porque a gente serve de alguma maneira o próximo ao ser médico. Mas eu vi que tinha muito de orgulho para ser tratado. Para ser moído. Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor. E assim eu sou melhor. Não só para o meu ecossistema individual. Para a minha casa. Para a minha família. Mas para quem eu sirvo. Que são os pacientes que batem na minha porta. E eu quero oferecer sempre mais e melhor. Vieram os meus pais que tiveram acesso a novos conhecimentos. A assuntos nunca tratados em família. Porque muitas coisas que a gente queria dizer. Que a gente enxerga. E aí está tudo em paz ali. O Paulo e a Camila dizem tudo. E a pessoa já chega tratada. Curada em casa. E aí a minha avó foi. Meu irmão foi. Meus cunhados foram. Então a gente vive uma transformação de um ambiente familiar. Próspera não só financeiramente. Mas emocionalmente. Então... E aí...